Vamos começar. Então, vocês... Vocês viram na aula passada? Duas funções hiperbólicas inversas, tá? A função arco-cosseno-hiperbólico e a função arco-cosseno-hiperbólico. Hoje nós veremos, eu verei aqui com vocês, as outras quatro funções hiperbólicas inversas. Então, primeiro, você observa o seguinte. Que a função tangente hiperbólica, que vai de R em R, tá? Que a função tangente hiperbólica, tá? Ela vai em silêncio. Ela vai... Alguém fecha a porta, por favor? A função tangente hiperbólica, ela vai do conjunto domínio R e do contradomínio R. E ela é injetiva, porque ela é estritamente crescente, mas não é sobrejetiva, tá? Ela é injetiva, injetiva, mas não é, mas não é sobrejetiva. Não sei se vocês lembram, tá? Olha aqui, pessoal. Silêncio. Y. X. Correspondente a 1, né? Aqui, correspondente a quem? Ao menos 1. Esse é o gráfico da... tangente hiperbólica. Ela é silêncio. Ela é estritamente crescente. Ela é estritamente crescente. Derivada é a secante hiperbólica ao quadrado. O limite com X tendendo a mais infinito da tangente hiperbólica é 1, por valores menores do que 1. E o limite com X tendendo a menos infinito da tangente hiperbólica de X é menos 1, por valores maiores que menos 1. Então, isto mostra que a imagem da função tangente hiperbólica é o intervalo aberto menos 1, 1. Tá certo? O conjunto imagem da função tangente hiperbólica é o intervalo aberto menos 1, 1. Então, daí, você tem o seguinte. Daí, a função... A função... ITGH... Silêncio. ITGH de R no intervalo menos 1, 1... É uma questão puramente conceitual, tá? Essa função ITGH do intervalo menos 1, dada por... dada por... dada por... ITGH em X igual a... tangente hiperbólica de X, qualquer que seja o X real, essa função, ela é injetiva... é injetiva e... sobrejetiva. Tá? Ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é... invertível. Logo, ela é o quê? In... invertível. Então, essa função, ela tem inversa. Tá? A ITGH, dada dessa forma. Cujo gráfico é o mesmo gráfico da tangente hiperbólica. Aí vem a definição. Aí daqui vem a... definição. O que é a definição? A função inversa. Tá? A função... inversa... da função... da função... ITGH, tá certo? Silêncio. A função inversa da função ITGH, a função inversa dessa função aqui, ela é denominada... intermitação... direta... nada... função... arco... tangente... hiperbólica... E é denotada Sendo Denotada Por Arc TGH Arc TGP E é evidente, quem é o seu domínio? Seu domínio, ela é inversa É o intervalo Menos 1 E quem é o contragomínio? É os reais Tá? Você já sabe até quem é o gráfico Tá? O gráfico agora Dessa função Porque é o gráfico, né? A partir daqui você tem o gráfico Então daí você tem Daí Você tem várias coisas Primeiro Quem é O arco Tangente hiperbólica Daí tem GH em X Ou seja Quem é O arco Tangente hiperbólica Da tangente hiperbólica em X Isso é X Isso é X Qualquer que seja X No domínio da tangente hiperbólica Ou seja Qualquer que seja X Real Tá? Quem é Quem é Coincente ao intervalo Aberto Menos 1 Tá? Sintetizando essas duas Você tem o seguinte Dados Dados X No intervalo aberto Menos 1 1 E Y Na reta Tá? O Y É O arco Tangente hiperbólico De X Se somente Se O X É A ITGH De Y Ou seja Se somente o X É a tangente hiperbólica De Y Quem é O arco Tangente hiperbólico De 0 Arco tangente hiperbólico Afusarco tangente hiperbólico De 0 Quem é É 0 Por quê? Porque a tangente hiperbólica De 0 É 0 Tangente hiperbólica De 0 É quem? É 0 Tá? Agora Vamos ver A diferenciabilidade Tá? A diferenciabilidade Primeiro Antes Antes disso Vamos Vamos colocar aqui Quem é O gráfico Do arco tangente hiperbólico Ó Né? A inversa? Hum? Então como é Que fica o gráfico Do arco tangente hiperbólico? Como trata-se Da inversa Vou usar muito espaço Aqui Você tem o seguinte Ó X Y Y Aí agora aqui ó É o menos 1 Desculpe É o 1 E aqui o quê? O menos 1 Então você tem essas redas Tá? Ok? O gráfico do arco tangente hiperbólica É o... Diga É o simétrico Do gráfico Do gráfico Do arco tangente hiperbólica Tá? Da ITGH Em relação Ao eixo das Das Em relação A bissetriz do primeiro E do Terceiro quadrante Então como é o gráfico Da Da ITGH Como é? É assim ó Esse é o gráfico De quem? Esse é o gráfico Da função Arco Tangente Hiperbólica Vamos lá E ela vai ser diferenciável Pelo teorema da função inversa E quem é A derivada Só lembrando aqui Vamos ver aqui Só uma continha aqui Que eu vou fazer Você tem o seguinte ó Quanto é que dá O cosseno hiperbólico Ao quadrado Em X Menos o c Híperbólico Ao quadrado Em X Isso é 1 Qualquer que seja o X Real Daí sai o seguinte Divide tudo pelo cosseno hiperbólico ao quadrado Eu fico com 1 Menos o que? Tangente hiperbólica ao quadrado Em X Isso é igual a que? Secante hiperbólica ao quadrado Em X E isso vale Qualquer que seja o X Real Então você tem isso aí Essa igualdade Tá? Então observe ó Vamos usar o teorema da função inversa Pra demonstrar isso aí Então dado X No intervalo Menos o 1 Ó Dado X No intervalo Menos o 1 Isto é No domínio Do arco Tangente hiperbólica Vamos usar o teorema da função inversa Quem é a F? Pra usar o teorema da função inversa Quem vai ser a F? A F vai ser a função De TGH E quem é a F é menos 1? É o arco Tangente hiperbólica Ó o que é que diz o teorema da função inversa? Tá? Você tem uma função Do intervalo I No intervalo J Tá? Que é contínua e Invertível É o caso da ITGH A ITGH Ela é contínua Tá certo? É a função contínua E ela é Invertível Então a primeira hipótese lá Básica do teorema da função inversa É satisfeita Então você tem uma função F Do intervalo I No intervalo J E tem X em J É F contínua e invertível O que é que diz o teorema da função inversa? Se a F é diferenciável em F É menos 1 de X E a derivada da F Em F é menos 1 de X É diferente de zero Então a inversa da F É diferenciável em X E quem é a derivada da F É derivada da inversa da F em X É 1 sobre a derivada da F Em F é menos 1 de X Então é isso que eu vou usar Não vou mais enunciar de novo esse teorema Então dado o X Pertencente ao intervalo a menos 1 A F Quer dizer A função I TGH Ela é o que? Diferenciável Aonde? A I TGH Ela é diferenciável É uma função diferenciável Em todos os pontos do seu domínio Em particular Ela é diferenciável Na sua inversa Aplicada em X Ou seja É diferenciável no arco Tangente hiperbólica em X E Quem é a derivada Da ITGH No arco Tangente hiperbólica em X Quem é? É a derivada da tangente hiperbólica Que é quem? Secante hiperbólica Quadrado Isso é a secante Hiperbólica ao quadrado Aplicada em quem? No arco Tangente hiperbólica Em X Só que a secante hiperbólica ao quadrado A secante hiperbólica É diferente de zero Em todos os pontos do seu domínio Mais do que isso Isso aqui é Positivo Se é positivo É diferente de zero Então veja bem Dado o X Arco tangente hiperbólico É diferenciável É diferenciável É diferenciável Aonde? É em X E Quem é a derivada Da F a menos 1 em X Ou seja Quem é a derivada Do arco tangente hiperbólico em X Isso é 1 sobre 1 sobre a derivada Sobre a derivada da F Em F a menos 1 de X Quem é a derivada da F Em F a menos 1 de X É a secante hiperbólica ao quadrado Aplicada em F a menos 1 de X Em arco tangente hiperbólico em X Agora me diga uma coisa Quem é a secante hiperbólica Aplicada no número real É 1 menos a tangente hiperbólica Aplicada nesse número real Então isso aqui fica 1 sobre 1 menos A tangente hiperbólica ao quadrado Nesse número real E eu vou colocar assim Para facilitar o entendimento Então fica 1 sobre a tangente 1 dividido por 1 É na tangente hiperbólica Aplicada no arco Tangente hiperbólica em X Aí isso aqui vai ficar o quê? Ao quadrado Mas quem é Quem é a tangente hiperbólica Do arco tangente hiperbólica em X Qualquer que seja X do intervalo Menos 1, 1 Quem é? É X Então isso aqui fica o quê? 1 Isso aqui fica o quê? Fica 1 Isso aqui é igual a quê? A1 Sobre 1 menos X2 Deixa eu ajeitar aqui Diga A partir das aulas anteriores Que a gente está De integração Os matemáticos inventaram as funções Hiperbólica Para determinar as integrais Que eles não tinham antes Não, não Essas funções não foram inventadas Por matemáticos Essas funções apareceram Na engenharia e na física Os matemáticos vieram só dar uma organizada Essas funções geralmente Elas aparecem na engenharia e na física Depois você vai ver Onde é que aparece fisicamente Por exemplo Nós vamos ver Não nessa aula Na próxima aula O Cossino hiperbólico Tá? Então Daí Daí Tá? Isto diz o quê? Isto diz Que A função arco tangente hiperbólica Ela é diferenciável Porque essa diferenciabilidade Foi provada Em todo x Do seu domínio Isto diz que o arco tangente hiperbólica É o quê? É diferenciável É uma função diferenciável Tem derivada em todos os pontos Do seu domínio E A derivada do arco tangente hiperbólica Em x É igual a quê? A 1 sobre o quê? 1 menos x2 Qualquer que seja o x A onde? No intervalo Menos 1 Tá? Pronto Encerra Começa outro Pronto